Olá pessoal, boa noite. Bola Selim aqui para mais uma live especial. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem aí. Se o som está ok, eu vou falar para vocês sobre o tema do salto quântico e vou fazer um convite para que você possa dar um salto quântico aqui junto comigo. Daqui a pouco eu vou dar detalhes sobre isso aí. Primeiramente, quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Se a imagem está ok, se o som está legal. Vocês podem dar um oi aí, dizer onde vocês estão. Rafael Vitorino, ok, legal. Oi Cristiana, tudo bem querida? Que legal. Então vocês podem compartilhar também essa live. Olá, Carmencita, Assenia, Garbas, Helen Pérez. Olá querida, tudo bem? Nívia Martins, imenso prazer estar aqui com vocês. Eu vou explicar para vocês hoje o que é o salto quântico e como você pode dar o salto quântico na sua mente, transformar a sua vida. Oi Laís, querida, tudo bem? Milena, lá diretamente de São Paulo. Assenia Garbas. Paula Gama. Opa, que legal. Juntos aqui mais uma vez. A Giane Lima, lá do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. A Neila Carrilha, diretamente de Portugal. A Ivone Bruxel, que bacana. Tem gente aí do Acre, lá do Rio Branco. Podem compartilhar com as pessoas. Eu vou estar trazendo o Cristiano aí, diretamente de Pousa Alegre, lá levando aí a pedagogia quântica, fazendo um trabalho lindíssimo, que bacana. Alessandra, lá do Rio Grande do Sul. Carmen, lá do Rio de Janeiro. Rogério, que legal, gente. Eu peço, avante, querida Helen. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, que eu vou trazer. Tem um Alain aqui, diretamente de Caruaru, aqui pertinho da gente aqui em Recife. Eu vou pedir que vocês... Tem gente do Chile aí, a Suprete Marina. Que vocês compartilhem esse vídeo, que eu vou trazer um tema realmente muito, muito especial. Cecília, lá de Marabá. Que legal. Tem Mônica, lá em Portugal. Rosemary, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Daniela Alfaia. Tudo bem, querida? Franteixeira, lá do Rio de Janeiro. Que legal, né? Essa possibilidade da gente reunir pessoas. A internet, hoje, a tecnologia, cria essa mágica, essa magia da gente se comunicar com todo mundo. Então, vamos compartilhar. Compartilhe aí com as pessoas do seu círculo. Porque eu vou estar exatamente explicando pra você um dos princípios mais importantes da física quântica. E que é a minha especialidade levar esse conhecimento e contribuir pra que você utilize isso no seu dia a dia, pra que você possa levar a sua mente, possa levar a sua vida para um novo nível, né? Tô muito feliz. A gente acabou de abrir as inscrições pra minha sétima turma do curso Salto Quântico. que a gente já tem muitas pessoas inscritas, o avalanche de pessoas. O Jequipe passou o dia trabalhando. Muitas pessoas interessadas, interagindo. E aí, a gente... É sempre uma grande alegria. A gente... Oi, Fábio, querida. A gente é encontrar pessoas. Eu imagino que quando a gente vive com propósito, a gente termina reencontrando pessoas que estão na nossa frequência, pessoas que estão numa busca similar, pessoas que estão se identificando com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente vivencia. E isso é muito legal, a gente poder estar se reunindo, se reencontrando com as pessoas e poder estar contribuindo a partir daquilo que a gente vivencia, para que a gente possa levar essas pessoas por novas possibilidades, de forma que elas possam desenvolver as suas potencialidades da melhor maneira possível. Então, tem gente aqui, a Márcia assistindo de Londres. Que legal, Márcia. Boa noite. Tatiane, gente do... Ana Maria do Belém do Pará. Carla. É uma alegria, né? A gente poder reunir gente do Rio Grande do Sul. Maria Luísa Martins, Amariles, lá da Flórida. Que legal. Jesse Sinep, Pimentel. Boa noite. Que bacana, gente. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu peço que vocês compartilhem o pessoal de Cascavel. Cascavel faz um frio e é um vento. Já dei palestra lá em Cascavel. Muito legal. Uma cidade linda. Martinha, lá de Goiás. Bom, pessoal aí. Que legal, gente. Ótima noite, amigo querido. Minha vida mudou completamente depois que eu te conheci a Cristiane, André, Pires, Leodoro. É isso aí. Esses conhecimentos, eles têm um potencial realmente muito transformadores. E a minha missão de vida é compartilhar com alegria tudo o que eu sei. Eu acho que isso faz parte da vida. Nós temos aqui, nesse planeta, um período muito curto. A nossa vida é curta, né? Oi, Natana. Tudo bem, querida? A nossa vida é curta. Tem gente aí lá do Espírito Santo também, a Gessinete. A nossa vida é curta. E aí, é buscar viver com propósito. Ou seja, conectado àquilo que alegra o nosso coração. É algo que faz realmente uma diferença enorme. Então, quando a gente vai reunindo pessoas, sempre que a gente começa uma nova turma, é uma grande alegria, né? Porque a gente reúne pessoas, também alunos de outras turmas, que resolvem fazer o upgrade, que resolvem acompanhar a nova turma. Ou seja, conhecer novas pessoas, interagir num ambiente enriquecido. Então, tudo isso é muito maravilhoso. E eu vou começar falando pra vocês sobre o salto quântico de uma frase do Einstein, um dos gênios, prêmio Nobel de Física Quântica, em 1922. Ele dizia, o cérebro que se abre pra uma nova ideia, ele nunca mais volta ao seu tamanho anterior. Então, o salto quântico, gente, é um fenômeno que acontece lá no mundo subatômico. Ou seja, que faz parte da nossa essência. E que faz parte também, o salto quântico é um fenômeno que faz parte das tecnologias mais avançadas do nosso tempo. Então, esse celular que eu estou transmitindo essa live aqui, ele não existiria sem esse princípio, sem essa realidade que acontece no interior do átomo. Então, o salto quântico é algo que está por trás das tecnologias, lá na engenharia eletrônica, que eu sou engenheiro eletrônico de informação, a gente chamava de efeito tunelamento, que é quando o elétron ignora um obstáculo e ele simplesmente aparece do outro lado desse obstáculo. Então, o salto quântico acontece ali no interior do átomo, quando o elétron, que é uma partícula de carga negativa, que circula o núcleo, que é positivo, esse elétron ocupa níveis de energia associado a números inteiros. Então, você vai encontrar o elétron no nível 1, no nível 2, no nível 3. Você nunca encontra um elétron no nível intermediário, no nível 1,5, 3,2. Pois não, o elétron só pode estar em níveis inteiros. Isso é uma das descobertas da física quântica, do Max Planck, especificamente, que chegou a uma equação muito importante que relaciona os níveis de energia aos números inteiros. Então, veja bem, como é que o elétron vai para um nível mais alto de energia? Ele só pode ir para um nível mais alto de energia se ele for motivado, se ele receber uma quantidade extra de energia que seja exatamente igual à diferença do nível que ele está para o nível superior. Então, se ele está no nível 1, por exemplo, ele vai ter que receber 2, se ele quiser ir para o nível 3, ele tem que receber uma quantidade de energia de intensidade 2, em uma determinada unidade, 2 diálogos, por exemplo, que é uma unidade de energia, para que ele salte. Tem que ser precisamente aquele valor. Não pode ser 1,99, não pode ser 3,1, ele só salta se ele receber aquela quantidade de energia exatamente precisa. E aí você me pergunta, bom, e o que isso tem a ver com o salto quântico na mente? Ou seja, essa frase do Einstein, que é uma mente que se abre a uma nova possibilidade, a uma nova experiência, ela nunca mais volta para o nível anterior. O que acontece é que o elétron, essa energia é uma motivação, é um empurrão energético que ele precisa para subir a um nível mais elevado. No nível da mente, esse empurrão, essa motivação, ele vem através dos novos conhecimentos. Ele vem através da gente conviver com pessoas pessoas que têm pensamentos, sentimentos elevados, pessoas positivas, aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que nos empurram para o alto, aquelas pessoas que a gente traz uma nova ideia e ela está aberta para ouvir, ela nos motiva naquilo que a gente faz, ela necessariamente, mesmo não entendendo aquilo que a gente faz, mas ela está ali naquele movimento de nos empurrar para o alto, de nos motivar a ter novas ideias, a pensar elevado, a se superar, a confiar. Então, esse ambiente que eu falei em um dos vídeos que eu lancei recentemente, dos quatro pilares, um dos pilares mais importantes para o processo evolutivo, gente, é o chamado ambiente. É o ambiente que você vive, é o ambiente que você convive. Tem um trabalho que mostra que nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos. Ou seja, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele termina respondendo, ele termina sendo induzido eletromagneticamente a despertar, a ativar as células nervosas, os neurônios, associados ao ambiente que a gente vive. Daí, se você vive em um ambiente de negatividade, o que acontece? Você começa a repetir aquele mesmo padrão de negatividade. Você, de repente, ali vai começar a falar também de coisas ruins, você vai ali fazer fofoca, você vai ali, se você está em um ambiente de pessoas muito críticas, muito racionais, muito fechadas, você também começa a se comportar daquele jeito, mesmo porque quando você não se comporta daquele jeito, você tende a não ser aceito daquela forma, porque há uma pressão social, a chamada pressão de grupo, para que você se comporta exatamente como a maioria das pessoas se comportam. E é por isso que a gente chama que há um comportamento de boiada, que é aquela coisa que está ali, todo mundo está indo para ali, você não sabe para onde é que... Você não sabe para onde é que você está indo, mas todo mundo está indo para ali e você vai também, você simplesmente segue, né? E muitas vezes, as pessoas estão presas aos hábitos, estilo de vidas seculares que levam as pessoas a adoecerem, levam as pessoas a viverem no campo de uma vida sem propósito, onde elas não conseguem se realizar, elas não conseguem serem pessoas felizes, elas não conseguem ter saúde. Não é à toa que 80% das pessoas estão morrendo com doenças crônicas no nosso país. Isso é um dos dados mais absurdos, que revela como a gente vive numa cultura de doença e as doenças crescem no ritmo de 5% ao ano. Isso significa que em 20 anos, se não houver uma mudança de atitude das pessoas, nós vamos ter o dobro de pessoas doentes, né? Então, por que que isso acontece? Por que que as pessoas estão se comportando, estão repetindo um padrão de vida que leva elas a adoecerem? Isso acontece porque a pessoa está exatamente ali ativando as mesmas redes neurais, ou seja, ela está do mesmo nível de energia. É como o elétron, né? No interior do átomo que está naquele mesmo nível de acomodação. Ela repete dia e noite os mesmos padrões mentais, as mesmas... Ativa as mesmas redes neurais, pensa da mesma forma, sente da mesma forma, tá? Convive no mesmo ambiente sempre, conversa com as mesmas pessoas, lê as mesmas revistas, assiste os mesmos programas de televisão, lê os mesmos jornais, se interessa pelas mesmas coisas, vai para o trabalho, vai sempre pelos mesmos caminhos, e aí você termina se viciando, se condicionando ali a repetir aquela programação, muitas vezes uma programação doentia, né? Não é à toa que tem tanta gente doente, não é à toa. Porque o que é a doença se não a sabedoria do corpo dizendo olha, peraí, o corpo não é para isso, ou seja, o corpo não foi foi programado para viver num processo de agressão, de medicamentos químicos, de pensamentos tóxicos, de alimentos contaminados, de alimentos cheios de veneno, de agrotóxico, de alimentos industrializados, né? Cheio de pequenas dosagens de veneno, de toxinas, entende? Então, assim, aí, né, aí o que nós ensinamos, aí você pergunta, professor, e o que é que você ensina nesse seu curso Salto Quântico que possibilita a gente sair dessa zona de conforto? A gente ir para um novo nível? A gente se abrir para uma nova perspectiva de realidade? A gente se empoderar? A gente se encantar pela vida? A gente assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na nossa vida? O que é que você faz que tantas pessoas dão depoimentos, né? E que se transformam e que superam problemas, muitas deixam de tomar dezenas de medicamentos e passam a acreditar em si mesmas. Eu vou dizer para você o que nós fazemos é fornecer essa quantidade de energia, como acontece com o eletro, é fornecer exatamente conhecimentos, conhecimentos que fazem com que a pessoa desaprenda algumas coisas, ou seja, a gente começa o nosso curso ensinando as pessoas que é importante desaprender algumas coisas. Desaprender significa se desconectar, se desapegar de conhecimentos que não transformam, conhecimentos que não elevam, conhecimentos que tiram sua energia, conhecimentos que lhe fragilizam, entende? Então, é isso que a gente ensina no curso. O nosso curso Salto Quântico, gente, é o único curso no Brasil e um dos poucos no mundo que integra as três áreas mais revolucionárias da ciência moderna. Então, você tem aqui no Brasil a possibilidade de ter o conhecimento da física quântica, da física relativística, que é a física moderna. Você tem a oportunidade aqui no Brasil de conhecer o que há de mais avançado na neurociência. Você tem a oportunidade aqui no Brasil de conhecer a epigenética, exatamente essa área. E, além do mais, eu integro tudo isso com as tradições ancestrais. Eu sou um pesquisador das tradições espirituais. O meu grande sonho é a integração de ciência, espiritualidade e cura. É ensinar a você... Eu venho pesquisando muito o efeito placebo com os grandes pesquisadores mundiais, doutor Herbert Benson, doutor Joe Dispenza, o Amit Goswami, o doutor Deepak Chopra, o Greg Braden. Eu vivo viajando pelo mundo, interagindo com os cientistas que estão levando esse conhecimento de forma a possibilitar uma revolução silenciosa. Ou seja, eu sou, assim, apaixonado, eu sou muito entusiasmado com essa possibilidade de levar até você conhecimento que leva você para um outro nível. O salto quântico é exatamente essa possibilidade da gente oferecer conhecimentos onde você vai perceber que você vai poder ir para um outro nível. E aí, como disse o Einstein, quando você, amigo ou amiga, vai para um outro nível e você percebe que ali, naquele nível, você pode se desconectar de crenças que estão roubando o teu caminhar na vida, que estão fazendo com que você adoeça, fazendo com que você tenha uma vida doentia, você não prospere, e você seja uma pessoa muitas vezes que vive no campo da inveja, da crítica, do ciúme, ou seja, você fica, vive uma vida pobre, onde você não sabe gerenciar as suas emoções e normalmente você é vítima das suas próprias emoções aflitivas. Então, o que a gente ensina é dizer, gente, tem um caminho, tem um caminho, o salto quântico é exatamente essa energia, essa quantidade de energia que leva você para um próximo nível. E aí, outra coisa que a gente cria no curso, no nosso curso, é o ambiente enriquecido, que os neurocientistas falam. Então, o ambiente enriquecido é um ambiente que simplesmente é capaz de mudar a sua energia, de ativar novas redes neurais no seu cérebro, de mudar a química do seu cérebro, do seu corpo e despertar uma nova genética no seu corpo. Então, eu vou ensinar para você que você não é refém da genética e que seu cérebro também é como uma massa de modelar que você pode criar infinitas possibilidades. Essa região aqui chamada nobo frontal, ela está só esperando para que você tome novas decisões. Só que para tomar novas decisões, você precisa de novas motivações e novas motivações requer novos conhecimentos, requer conviver com pessoas positivas, conviver com pessoas que fazem, de fato, a diferença. Pessoas que estão botando a mão na massa e que a sua vida é um exemplo disso. Quando as pessoas me perguntam, professor, como é que você está há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos depois de ter passado a sua vida, uma boa parte da sua vida dependendo de medicamentos, eu digo, sim, eu criei essa realidade. Saltar quanticamente é você saber que você pode criar de fato a sua realidade, é que você pode se empoderar, é que você pode deixar de pensar pequeno, é que você pode deixar de sair dessa lógica de vitimização, de reclamação, de queixa, e que você pode contribuir com a transformação do mundo, do planeta, da nossa querida Terra, da nossa querida Mãe Terra, a partir da sua transformação, que você seja a transformação que você quer ver no mundo, como nos dizia o nosso querido Gandhi, uma das pessoas com o trabalho mais revolucionário do mundo, que derrubou o império, usando a lógica da não violência sem nenhum armamento, a coisa linda que o Gandhi, o exemplo que o Gandhi fez, então eu me referencio muito nessas grandes lideranças mundiais, pessoas que fizeram a diferença, o que você aprende no nosso curso é exatamente a se espelhar também em pessoas que estão fazendo a diferença, e aí esse ambiente enriquecido, nós criamos porque nós temos um grupo fechado no Facebook, esse grupo fechado ali, nós temos postagens diárias, as pessoas veem filmes, livros, eu vou estar ali orientando listas de livros para você ler, filmes, vídeos, enfim, e você vai poder também ter contato direto comigo, durante os três meses que nós temos no nosso curso, você vai poder ter esse contato direto comigo, ou seja, teve uma dúvida, você sinaliza ali, você me marca lá na publicação que eu vou lá tirar a sua dúvida pessoalmente, e outra gente, e ainda mais, ainda mais, nessa nova turma, o Salto Quântico 7, eu vou estar a cada 15 dias também com você, acompanhando o seu passo a passo, nós temos uma aula semanal, a cada semana, toda semana nós liberamos uma aula na plataforma, e aí você pode interagir comigo lá no grupo do Facebook, tirando suas dúvidas sobre as suas aulas, e você pode a cada 15 dias fazer uma pergunta específica para mim, eu vou responder ao vivo, num vídeo ao vivo, numa aula ao vivo, e vou fazer também práticas, exercícios, onde a gente vai aprender meditações específicas para que você possa reprogramar, reprogramar a sua mente, ou seja, instalar novos programas, desinstalar velhos programas, superados, aquelas crenças, aquelas percepções que limitam o seu potencial, entende? tira a sua energia, e nós vamos olhar, olhar para essas crenças e percepções, e através de técnicas simples, nós vamos poder levar conhecimentos para que você se conecte a uma nova realidade. Ô Iris, que legal você por aqui, querida. A Iris é uma aluna nossa lá, direta, que mora na Noruega, ela veio no último curso ao vivo que a gente fez em São Paulo, ela esteve lá conosco, um beijão para você, Iris, querida. Então, é exatamente isso, gente, é essa possibilidade. Nós temos alunos hoje, em quase todos os continentes, ou seja, pessoas que estão acompanhando esse conhecimento, por isso que eu estou indo agora também para Portugal, para Espanha, a partir do dia 22 de maio eu estarei indo para Portugal, depois para Espanha, exatamente, compartilhando esses conhecimentos, porque esses conhecimentos não têm fronteiras, é a ciência, é o que há de mais novo no conhecimento científico, levando esse potencial para que você possa se empoderar. Então, eu estou gravando essa live aqui para falar para você que o salto quântico é essa potencialidade que está aí dentro de você, ou seja, você é energia, você é vibração, a questão é qual é a qualidade da energia e da vibração que você tem hoje. Eu estou perguntando, na verdade, qual é a qualidade dos seus pensamentos dominantes e dos seus sentimentos dominantes. Então, é mais ou menos isso que eu estou perguntando. É essa qualidade que a gente vai buscar apurar, é essa qualidade que a gente vai buscar se conectar para que você possa acessar níveis. Maria Del Carme é uma pessoa que tem um exemplo de vida extraordinário. Ela está numa cadeira de rodas, mas eu sei que ela vai daqui a pouco deixar essa cadeira de rodas, porque a gente vai trabalhar esse empoderamento de você ser o placebo de você mesmo, de você mesmo, de você conectar-se à farmácia interior, você despertar, você treinar o seu subconsciente para que você imprima novas programações e essas novas programações vão de tal ritmo do seu cérebro, vão de tal ritmo do seu corpo e vão despertar uma genética de saúde, uma genética de empoderamento, uma genética de transformação. Que legal, que legal, sempre um prazer reencontrar você e aí que diretamente da Noruega está sempre nos acompanhando. As pessoas que estão em busca, elas não estão dando desculpas, ela não tem distância para as pessoas que estão em busca de transformação. Tem muitas pessoas que estão sempre reclamando da vida, não posso, é difícil, é complicado. Esse curso é exatamente para você que está buscando por transformação, para você que está querendo sair dessa zona de conforto, para você que está querendo deixar de ser vítima, de parar de reclamar, ou seja, você que quer assumir as rédeas da sua vida e dizer, olha, sou eu o responsável, sou eu a responsável por tudo que acontece e agora eu, estou aqui aprendendo a olhar para soluções ao invés de problemas. Então, esse curso é para pessoas que estão nesse campo buscando despertar a sua coragem interior, se conectar à sua criança interior, olhar para essa criança interior de forma a superar as dores, olhar para as suas dores ao invés de ficar tomando remédio a vida toda e se intoxicando, é buscar encontrar esses remédios dentro de você mesmo. o que a gente ensina no curso é exatamente isso, como você pode se conectar a essa farmácia, como você pode se conectar a esse potencial que você já tem, de forma a você despertar, a você colocar luz, a se iluminar, o processo de iluminação, acreditava-se que era só para aqueles bons que viviam dentro das cavernas, meditando, o processo de iluminação, é para você que está aí me vendo, me ouvindo, é para qualquer ser humano que está nesse processo de despertar, de adquirir autoconsciência e colocar luz na sombra, luz na sombra é deixar de olhar para problemas, quando você conversa por exemplo com uma pessoa que é ansiosa ou que é depressiva, ou seja, você vai ver que essas pessoas elas estão no futuro ou estão no passado, elas estão focando só no que é negativo, e aquilo que você foca é ali onde está a sua energia, onde está a sua intenção é onde está a sua energia e aí você vai ver que essas pessoas que estão sempre reclamando, se vitimizando, elas estão sempre nesse ciclo, elas estão sempre atraindo o que não querem, é exatamente esse processo de dizer é possível você se autocurar porque o seu corpo ele não tem nenhum médico, não tem nenhum terapeuta, não tem nenhum pastor, nenhum padre, ninguém tem a inteligência, a sabedoria que tem o nosso corpo porque ele foi ele é uma herança divina, ele é o exemplo da inteligência maior que traz a vida a todo esse universo de sabedoria, então ele é uma réplica dessa grande sabedoria que você pode chamar de Deus, de mente cósmica, de campo quântico, o nome não importa, mas o nosso corpo é exatamente essa extrema potencialidade que a física quântica está dizendo olha, se conecta a esse campo de inteligência, se conecta a esse campo é nesse campo que estão as infinitas possibilidades, tá? Então, é realmente um caminho lindo, um caminho extraordinário, por isso que eu estou aqui fazendo um convite para você participar conosco dessa nova turma, nós abrimos hoje oficialmente as inscrições, né? E aí você, abaixo do título da live, tem um link para você ir lá no vídeo onde eu vou ainda falar mais detalhes sobre o curso e você pode se inscrever na nossa turma, também tem uma equipe nossa aí no chat para tirar qualquer dúvida que você tiver e eu vou dizer uma coisa, eu fiz algo, né? Eu fiz algo porque o meu grande sonho, eu organizo a cada dois anos o maior evento de saúde quântica do mundo, né? Que é o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, né? E nós vamos, e são três dias num ambiente de muita riqueza, num ambiente extraordinário, onde eu trago cientistas de várias partes do mundo, do Brasil, pessoas que transformaram as suas vidas, pessoas como eu e você que se encorajaram, se encorajaram e se empoderaram, então você vai ali, você vai estar junto comigo, com esses pesquisadores, esses cientistas, terapeutas, pessoas que desafiaram a lógica de pensar sempre ali dentro da caixinha, né? E você vai encontrar pessoas também de todo o Brasil e do mundo que esse evento é internacional, sempre vem pessoas de outros países, você vai ali ter um ambiente, uma egrégora, um campo de força. E aí quando você se inscreve, veja bem que coisa, que presente que a gente está dando para as pessoas que vão participar dessa sétima turma. Eu nunca fiz isso, na verdade, mas eu estou trazendo o evento de volta para Recife, eu levei para São Paulo, eu levei para Brasília, foi um sucesso extraordinário, mais de duas mil pessoas, tem uma feira onde você vai poder fazer atendimentos terapêuticos, gratuitos, você vai conhecer as novas tecnologias, os novos serviços, então é um ambiente muito enriquecido que ali você passando três dias ali junto daquelas pessoas, naquela energia, naquele motor ali, impulsionador, não tem como você não ir para o próximo nível. Então a gente tem depoimentos incríveis, pessoas que ao passar pelo simpósio elas passam por processos profundos de transformação. Então você vai poder fazer o curso, você vai poder fazer o curso e vai ganhar fazendo apenas uma inscrição, pagando apenas uma taxa administrativa para que você garanta a sua presença e você vai poder ir para o simpósio e levar uma pessoa junto com você, pagando apenas uma taxa administrativa. Então você se inscreve para o curso e tem a oportunidade e o simpósio, gente, R$ 1.497, o valor da inscrição no simpósio. Então veja, você vai aí praticamente fazer uma economia de quase R$ 3.000 levando duas pessoas. Você, claro, se você não puder ir também, não tem problema, você pode indicar, não, eu quero indicar minha mãe, meu pai, meu marido, eu não vou poder ir por algum motivo, você pode indicar alguém. Então realmente o simpósio, para quem, estou vendo aí a Tatiana, a Venca, dizendo, Seu Vento ao Vida de São Paulo foi muito bom em 2016, no simpósio vai superar as minhas expectativas. Não perco mais um. Quem esteve em São Paulo em 2016, 2015, as pessoas saem muito transformadas. É um ambiente quase que você não consegue explicar, porque as pessoas não estão acostumadas a conviver em ambientes positivos, em ambientes que todas as pessoas estão vibrando ali num processo de transformação. Porto Alegre eu não tenho agenda ainda para Porto Alegre recentemente. Eu acho que em março, em março eu vou dar uma palestra em Porto Alegre no encontro ao lixo que tem aí. Estou indo pela segunda vez e fui convidado, agora me lembrei. Final de março eu vou estar em Porto Alegre. É um evento que é organizado pelo deputado Giovanni Scherini. Eu ganhei inclusive um prêmio em 2012 lá. Bom, então o convite é para que você possa participar desse curso conosco para que você possa dar o seu salto quântico para que você possa iniciar o ano com um investimento com potencial de transformar a sua vida. Isso na verdade não tem preço viu gente? Não tem preço eu tenho viajado pelo mundo fazendo cursos muitas vezes faço investimentos altos para ir para os Estados Unidos para ir para a Índia para ir para a Europa ou seja para mim esse curso é um curso online você pode fazer de qualquer parte do mundo viu? Dixia Pereira Pinto você pode fazer de qualquer parte do mundo então o curso salto quântico é um curso online que você ao se inscrever tem aí aí abaixo do curso do título da live você pode clicar lá para que você possa ir direto para ver o vídeo você pode já ir direto para a parte da descrição mas eu recomendo que você veja o vídeo que tem todos os detalhes é um curso online você vai ficar com esse curso você vai ter direito durante dois anos a ver e rever quantas vezes você quiser você vai participar de um grupo fechado no Facebook esse grupo vai estar aí durante todo o período do curso eu estou lá assessorando o grupo mas esse grupo ele continua você vai poder participar do experimento da intenção que é um experimento extraordinário onde a gente reúne as pessoas eu dou a base científica e as pessoas vão poder usar o seu potencial de cura à distância você vai saber como cientificamente comprovado a partir do nosso estado mental nós podemos direcionar a nossa energia de cura à distância as pessoas que trabalham com reiki com passe magnética essas coisas sabem que isso é uma coisa realmente possível e a ciência hoje vem comprovando isso em inúmeras experiências o simpósio será em Recife dia 20 21 e 22 de outubro e as pessoas que já fizeram o curso elas poderão fazer o upgrade ou seja elas vão poder participar dessa nova turma vão poder ter a minha assessoria também ali direta no grupo vão poder assistir a aula a cada 15 dias comigo ou seja vão ter esse acompanhamento de perto nas suas dúvidas rumo a acessar esse salto quântico além disso gente nós nós estamos além das duas entradas no simpósio que só as duas entradas são quase 3 mil reais onde você vai você e leva quem você quiser nós temos aí uma série de bônus que são exatamente conhecimentos de apoio de apoio a Tatiana e a Vena trazendo o curso é muito completo e o quinto simpósio que é um dos bônus do curso vem a agregar consolidar os conhecimentos que vimos no curso é exatamente isso a gente traz conhecimento científico para você se empoderar para você saber que tem muitas pessoas no mundo que existe uma nova ciência ou seja existe um conhecimento robusto com base científica que você pode colocar na sua vida para levar você para um próximo nível então você vai receber uma série de bônus esses bônus juntos eles somam mais de 3.500 reais e são bônus que são parte do curso então tem 5 meditações que eu fiz que eu chamo de meditações quânticas de cura que é exatamente para trabalhar para ajudar você mudar o seu padrão cerebral para que você comece a levar a sua vibração para um próximo nível então você vai ter a meditação da gratidão você vai ter a meditação do perdão e da reconciliação plena para que você se reconcilie principalmente com seus pais ou com qualquer pessoa que você está enredado ou enredada na sua vida você vai ter uma meditação para harmonizar os centros energéticos do corpo você vai ter uma que são chakras você vai aprender como alinhar os seus chakras e a ciência mostra claramente que quando os nossos chakras que são centros de energia que estão conectados ao sistema nervoso ao sistema endócrino e ao sistema imunológico quando eles estão alinhados a gente instala um verdadeiro programa de autocura então você vai aprender como harmonizar os seus chakras como limpar energeticamente os órgãos do seu corpo e liberar as emoções aflitivas você também vai ter um curso do nosso amigo André Lima elimina a sua autossabotagem e a procrastinação com AFT que é uma técnica muito simples de toque em pontos de acupuntura que a gente também orienta no curso como você utilizar para se libertar dessas emoções que muitas vezes emperram a sua vida você vai receber duas entrevistas que eu fiz com o doutor Lair Ribeiro as mulheres no caso vão aprender como fazer uma reposição hormonal bioidêntica modulação hormonal sem utilizar medicamentos químicos os homens também vão aprender como fazer uma reposição hormonal de maneira saudável e natural enfim vocês vão receber também uma aula com exercícios visuais para melhorar a sua visão com a doutora minha amiga Tatiana Gebrael então muitas pessoas com problema de visão elas vão aprender a sair ou seja deixar de usar óculos deixar de ir para o oculista de fazer consulta porque elas vão aprender a treinar de forma natural e recuperar a sua visão de maneira natural vocês também vão receber da Ana Pedroso que é portuguesa que está me levando para Portugal ela tem um trabalho muito lindo com pedagogia quântica com medicina quântica e ela está presenteando um e-book com as três leis de ouro da felicidade olha só então algo algo muito especial e a Jeanne Duarte que é a minha esposa ela está dando aí um curso especial que são exatamente as práticas quânticas para viver melhor você vai aprender a praticar os ritos tibetanos você vai ter prática de alongamento você vai ter práticas de meditação também com a Jeanne ou seja então você vai ter são tantas informações gente assim preciosas que você tem que o curso por isso que a gente dá dois anos para que você possa exatamente se apropriar desses conhecimentos e aí você ainda em outubro vai poder vir aqui para Recife conhecer nossas belas praias e ter a oportunidade de estar diretamente comigo realmente rico é um ambiente de poder um ambiente empoderado é um ambiente onde o seu cérebro vai não tem como ele não ir para um outro nível porque se você já chegou aqui se você se abre para fazer um curso como esse certamente você está se abrindo para dizer olha a minha vida não vai ser mais a mesma está aí a Daniele Rolim que fez o nosso curso e que teve um processo de transformação linda hoje é uma pessoa que está divulgando aí a pedagogia quântica junto com a Cristiana Libani o Andréa Valnei então a gente tem alunos hoje que são precursores de uma nova pedagogia no Brasil aplicando os conhecimentos da física quântica gente para crianças meditações quânticas para crianças que elas chamam de silêncio especial é uma coisa linda então vocês vão poder entender que esse conhecimento ele tem o potencial de levar vocês para o próximo nível e não depende de idade isso para criança como a Daniele Rolim está fazendo a Cristiana Libani a Andréa Valnei está trabalhando com crianças especiais um trabalho lindo lá em Brasília então assim você vai poder exatamente levar essas pessoas para um outro de fato para um outro nível e aí você também não precisa as pessoas perguntam você precisa ter algum pré-requisito não o pré-requisito desse curso é sua vontade de se transformar num ser humano melhor quem está em Portugal pode fazer de qualquer parte viu Tereza eu tenho muitos alunos em Portugal tenho um aluno nos Estados Unidos eu tenho um aluno no Japão tenho um aluno na Noruega nossa amiga está aí há pouco tempo estava aqui falando com a gente nós temos aluno em todos os continentes na Europa em vários países na Europa na Finlândia enfim em vários estados dos Estados Unidos então você pode fazer esse curso de onde você quiser a questão do fuso horário não importa porque você assiste o curso na hora que você quiser você só precisa para fazer o curso ter uma conexão com a internet gente e aí ter essa disposição de investir na sua vida investir em conhecimento que transforma onde você vai descobrir que você pode se transformar no placebo de você mesmo ou seja que você pode olha de que você está querendo vender como fazer uma reprogramação para tal faça o curso que essas coisas as perguntas no curso você vai poder interagir comigo diariamente no Facebook eu vou poder estar ali orientando diretamente só que o que a gente faz no curso é que os próprios alunos vão passar também a compartilhar suas experiências então não só sou eu que respondo todo mundo pode interagir com todo mundo é criar um campo ali de energia onde as pessoas vão aprender a cooperar umas com as outras ao invés de estar competindo estarem brigando as pessoas vão perceber que a gente pode criar um campo de cooperação que é um novo paradigma científico cooperar na verdade a humanidade evoluiu em processos de cooperação então a gente parece que não parece que a gente o mundo precisa viver em guerra não na verdade a evolução significa cooperar então você vai aprender lá no curso cooperar então suas dúvidas serão respondidas você vai poder interagir com pessoas que estão em busca também pessoas que estão buscando normalmente a pergunta de um é a pergunta de vários e a solução de um é a solução de vários também então você vai exatamente vai dar um presente quem faz esse curso num determinado nível tem alguém de Portugal teve mais de uma pessoa aqui de Portugal que já falou aqui então você vai ter exatamente dando esse presente você vai ter a sua oportunidade de ir para um próximo nível e me ter como uma pessoa que vou ter ali suas dúvidas responder as suas perguntas os resultados que você vai poder obter para o seu curso eles são infinitos porque nós vamos ensinar para você acessar o campo de infinitas possibilidades eu vou mostrar como funciona a lei da atração de forma que você possa aprender a mudar o seu padrão energético para atrair ou seja se transformar numa antena parabólica de emissão de sinais de forma que você possa se empoderar e trazer para a sua vida aquilo que de fato lhe transforma aquilo que de fato lhe faz você ser uma pessoa melhor o curso você se inscrevendo e eu vou fazer aqui com vocês o seguinte se você e quem se inscrever hoje à noite as 10 primeiras pessoas que se inscreverem hoje à noite e que mandarem um e-mail para a gente dizendo que assistiu essa live aqui eu vou me comprometer a fazer uma ligação para essa pessoa para dar os parabéns e conversar um pouquinho com ela então o curso a nossa primeira aula vai ser no dia 2 de março mas no momento que você se inscrever você já recebe todos os bônus você tem aí 10 bônus para você começar já a estudar começar a praticar para no dia 2 de março você já está na ponta dos cascos então você já tem aí já recebe esse material você me pergunta mas o seu curso tem alguma garantia sim nós temos uma confiança tão grande no que a gente oferece na qualidade do que a gente oferece que nós damos uma garantia de 30 dias ou seja você vai se matricular hoje e aí daqui a 30 dias você vai assistir as aulas comigo você vai ver os bônus e aí você pode desistir se você quiser ou seja de repente você pode não se identificar que é possível é possível que você por algum motivo não possa continuar no curso então não tem problema manda um e-mail que a gente devolve mas a confiança que a gente nós fazemos isso porque a gente confia muito no conteúdo do curso e uma pessoa que entra no curso se comprometendo a assistir as aulas se comprometendo a participar dos grupos no grupo no Facebook se comprometendo a assistir as aulas ao vivo comigo tirar dúvidas pelo menos no mínimo assistir essas aulas comigo você dificilmente é uma pessoa que tem que se conecta ou se envolve ela desiste porque na verdade o que acontece ela vai se transformar ela vai encontrar ali um ambiente enriquecido e se ela se der o luxo de ir para o simpósio em outubro então a tendência é que ela continue conosco por isso que a gente tem vários alunos que estão desde a primeira turma conosco fazendo upgrade participando dos nossos cursos porque essas pessoas percebem que aquele ambiente é um ambiente de muito valor é um ambiente enriquecido é um ambiente para a vida inteira e a gente quer estar junto o ser humano quer estar junto de pessoas do bem o ser humano quer estar junto de pessoas que faz com que o nosso coração se aqueça então é exatamente isso meditação transcendental não com certeza que não Márcio eu também tenho formação em meditação transcendental isso é maravilhoso nós temos várias práticas de meditação então você Regina Primo eu falo já do preço a meditação na verdade é uma das ferramentas que eu utilizo muito então meditação transcendental é uma das práticas que eu recomendo entendeu então existem mais de 100 tipos de práticas de meditação e a meditação transcendental é uma das que eu recomendo não tem nenhum efeito colateral só tem coisas boas a gente ensina a meditar a gente vai ensinar as práticas de meditação de coerência cardíaca que eu aprendi muita coisa agora que eu fiz um curso de aprofundamento do México então nós vamos ensinar muitas práticas meditativas e vamos a meditação dos carro-chefe do nosso curso nós mudamos a frequência cerebral chegamos nas frequências alfa na frequência teta e aí a gente pode acessar o subconsciente e mudar a nossa realidade o investimento para fazer esse curso gente é apenas 12 parcelas de 335 reais e 64 centavos teve uma pessoa que acompanhou agora os nossos vídeos e ele nos dois primeiros vídeos disse professor esses dois vídeos apenas aqui eles valem milhões então é muito comum as pessoas terminarem o curso e quando elas se apropriam desses conhecimentos e quando elas botam isso na vida delas elas costumam dizer que na verdade esse curso não tem preço não tem como você mensurar o que transforma a sua vida ao que pode curar a sua vida ao que pode lhe empoderar fazer com que você reencante-se pela vida tá naturalmente que isso você pode parcelar até 12 vezes no cartão de crédito pode parcelar em mais vezes você pode entrando aí nesse link você pode conversar com as pessoas do chat você pode pagar em cheque pré-datado você pode parcelar em boleto você pode fazer depósito também integral ou seja nós estamos com uma equipe disponível o que a gente coloca é o seguinte se você quer fazer o curso você vai fazer se você quer fazer o curso se você está disposto disposto a investir em você você vai fazer você vai encontrar soluções porque é exatamente isso que a gente ensina nós temos depoimentos incríveis de pessoas eu vou eu vou pegar aqui para vocês dois depoimentos de pessoas que fizeram o curso para que vocês tenham uma pequena ideia do potencial de transformação desse curso ou seja é algo é o conhecimento da nova ciência relacionada com os conhecimentos da sabedoria ancestral isso realmente como está dizendo aí a Gisele Moraes isso não tem preço não tem preço na verdade é um investimento para a sua vida aquilo que é um investimento para a nossa vida que tem um potencial de transformar de curar a nossa vida realmente é difícil a gente o curso fica disponibilizado MQS por dois anos você tem dois anos para ver o curso para rever o curso e esse grupo do Facebook nos três primeiros meses eu dou apoio total ao curso ao grupo tirando dúvidas depois naturalmente eu tenho muitas demandas mas o curso continua nós temos pessoas da nossa equipe que participam do grupo que estão lá dando apoio como a Laís Aide que é da primeira turma nossa e que hoje faz parte da nossa equipe então nós temos pessoas que fazem apaixonados nossos alunos as pessoas são colaboradores os alunos normalmente que vêm das turmas antigas são colaboradores eles se envolvem eles passam a ser ali de certa forma monitores e contribuem com todo esse processo e sempre que tiver alguma situação em qualquer turma mais grave que precise da minha intervenção as pessoas me avisam e mesmo o curso tendo terminado eu vou lá e oriento naturalmente eu vou ler para vocês dois depoimentos aqui de pessoas que participaram das turmas passadas uma é a Ângela Miyuki Yamamoto lá do Rio Grande do Sul lá de Santa Maria ela diz o seguinte olá amigos quânticos eu sou de Santa Maria empresária proprietária de uma floricultura eu tenho 52 anos participei da turma 5 o curso para mim foi maravilhoso superou todas as minhas expectativas me tornei outra pessoa eu tinha baixa autoestima e problemas financeiros hoje sou mais confiante minhas finanças estão em dia foram vários saltos pequenos pequenos mas muito importantes em todos os aspectos da minha vida amei tanto o curso que estou aqui para seguir evoluindo sou imensamente grata ao professor Wallace Lima toda a equipe a Laís Aide de Souza Ferreira avante então é lindo a gente ver isso é um ser humano é um ser humano que participou do curso é uma empresária uma pessoa madura com 52 anos ou seja uma pessoa que tem uma experiência de vida e que usou essas ferramentas para potencializar aquilo que ela já faz vou ler agora o depoimento da Ana Paula Amaral veja um depoimento longo mas vale a pena para vocês entenderem o potencial de transformação desses conhecimentos professor e equipe gostaria de expor aqui um pouco mais da minha gratidão pelos milagres que conseguimos eu e minha família realizado depois dos conhecimentos esplêndidos do seu curso realmente cada palavra cada promessa do curso são possíveis realmente acontecem se nós fizermos a nossa parte e que não é difícil é totalmente acessível e de retorno imediato não fazia ideia do quão longe eu poderia ir ao começar o curso nem em sonho eu imaginava eu havia imaginado uma vida mais plena e abundante como a que estou vivendo agora sabe aquele sonho que parece que de repente você vai acordar e vê que é tudo sonho então só que acorde e continue sonhando e sonhando e sonhando viver o melhor sonho possível como isso é bom por muitos anos eu e meu marido sem querer mas em alguns momentos era inevitável acabávamos nos comparando com os nossos amigos e familiares bem sucedidos nós trabalhávamos tanto ou mais do que eles e não tínhamos nem um terço do que eles tinham sempre só pagando as contas sem ter para usufruir sem qualidade de vida hoje tenho dez vezes mais do que eles não em recursos que nem é nosso foco juntar porque acreditamos que os recursos devem circular no planeta mas em qualidade de vida sempre que vigiávamos a grande viagem do ano sempre que viajávamos perdão a grande viagem do ano muitas vezes a única do ano íamos para resortes hotéis de luxo usufruir do bom e do melhor este era nosso grande e único luxo preferíamos viajar uma vez em grande estilo do que várias com menos é nosso jeito e na primeira vez que viajamos para um resort com minha filha ela devia ter uns dois anos ela pedia para a gente que queria morar lá dez anos e o seu curso depois estamos realizando o sonho da família toda viver com tranquilidade em meio à natureza trabalhando no que amamos e morando realmente no resort ainda temos algumas características e hábitos nossos para melhorar e a vida vem trazendo outros desafios naturalmente mas com equilíbrio e tendo a rédea da situação é completamente diferente é mais fácil e eliminar 100% dos medos é fantástico gratidão 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 que o trabalho maravilhoso de vocês ilumine desta mesma forma esplêndida muitos e muitos corações então gente isso é lindo a gente perceber que as pessoas que o nível de empoderamento da pessoa tem a Mônica Cotrim que participou da nossa última turma está dizendo é o melhor curso que eu fiz revolucionou minha vida esse curso não vale cada centavo de investimento enfim são muitas pessoas gente que se transformam a cada ano nós abrimos no máximo duas turmas por ano essa é a primeira turma desse ano e aí esse é o convite que a gente está fazendo para você ou seja de que você invista em você você invista naquilo que tem que promove resultados vale cada centavo o curso ou seja promove resultados ou seja aquilo que não tem preço na verdade nós hoje 98% do material que a gente disponibiliza é gratuito esses custos também as pessoas que fazem o curso eles ajudam a financiar um grande projeto de transformação que nós estamos levando para o mundo e também contribuindo com projetos sociais que nós também damos apoio e que nós também nós também estimulamos as pessoas a partir da sua própria transformação elas contribuam para transformar o mundo então o objetivo desse curso é exatamente que você se transforme num cidadão do mundo que você se transforme num cidadão cidadã do mundo e você seja o artesão artesã do seu próprio estilo então convido você a se inscrever ainda hoje manda lá um e-mail para a gente tem um link aí de inscrição abaixo do título da live você se inscrevendo e dizendo assisti a live do professor Wallace hoje à noite eu vou ligar para você amanhã lhe dando os parabéns de conversar um pouco com você tá bom as 10 pessoas que se inscreverem hoje no curso as 10 primeiras pessoas que se inscreverem hoje no curso é só clicar lá se quiser fazer pagamento em cheque ou de outra forma em transferência se você não tiver limite no seu cartão você pode usar mais de um cartão você pode fazer também pagamento recorrente ou seja dentro do limite do seu cartão mensal então se você quiser participar se você quiser dar esse salto quântico na sua vida ninguém vai lhe segurar porque você no momento que você decidir essa realidade ela vai germinar dentro de você e você vai estar criando as condições para que ela se manifeste então tem aí vários depoimentos maravilhosos de alunos nossos e o objetivo é exatamente Santa Catarina onde vai ser não o curso é online viu Gilmar você pode fazer de qualquer lugar se você for de Santa Catarina de São Paulo se você mora lá na Flórida no Japão o curso é online tá o que você vai poder vir aqui participar em outubro é de um evento ao vivo de três dias que faz parte do curso mas se você por acaso não puder participar você vai receber as gravações do evento ao vivo e você vai poder vir pagando a taxa de administração com mais uma pessoa você pode trazer sua esposa seu irmão sua irmã seu pai quem você quiser um amigo seu se você não puder vir você pode mandar alguém no seu lugar também porque participar desse evento ele vai levar a sua vida para um próximo nível não tenho dúvida o curso é um curso online ele é um curso online é exatamente essa modalidade que a gente está trabalhando para levar para o mundo esses conhecimentos de forma que você possa estar conosco e a cada 15 dias eu vou estar online também dando uma aula ao vivo aí você diz bom e se eu não puder participar da aula não tem problema você manda lá suas perguntas que eu vou responder e depois você vai assistir essa aula porque ela vai ficar na plataforma do curso durante dois anos durante dois anos você vai ter essas informações disponíveis para você ver para você rever boa noite Zilma quantas vezes você quiser então isso é um convite imperdível vai ser uma alegria ter você na nossa turma que legal Gilmar que bom que bom Mônica mais uma pessoa para estar com ela é sempre uma alegria a gente reunir esse campo de energia de pessoas que estão em busca de transformação é uma alegria muito grande realmente cada turma o nosso coração se alegra com as pessoas novas pessoas chegando novas pessoas que vão se transformar novas pessoas que vão espalhar essa notícia pelo mundo e aí eu estou aqui aguardando a sua inscrição para que amanhã eu possa as dez primeiras pessoas que se inscreverem hoje vão receber só se inscrever e dizer olha participei da live com o professor Bolas e amanhã eu vou estar ligando para dar um oi para você para dar as boas-vindas para você vai ser um prazer receber você aqui junto com essa equipe uma equipe maravilhosa que a gente tem de pessoas os nossos ex-alunos que estão sempre também muitas pessoas já fizeram upgrade já vão participar dessa nova turma que continuam acompanhando porque cada cada turma nova é como se fosse um curso novo sempre tem novidades tem pessoas novas tem pessoas motivadas tem pessoas com experiências novas e você é o meu convidado minha convidada para estar junto conosco nesse rumo aí do salto quântico na vida tá gente foi um imenso prazer um grande prazer estar aqui com vocês no próximo domingo eu vou estar fazendo um webinário onde vou falar também sobre a lei da atração nas finanças e no amor então amanhã a gente vai a partir de amanhã a gente vai estar começando a divulgar esse webinário às 20 horas de Brasília a minha intenção é trazer conhecimentos para que as pessoas que estão com dificuldades de dinheiro de crise isso no curso também a gente trabalha muito pessoa com dificuldade de gerenciar suas finanças de gerenciar os seus relacionamentos a gente vai trazer os conhecimentos científicos da lei da atração para que você possa criar um ambiente interno capaz de atrair uma vida mais próspera e capaz de atrair relacionamentos melhores ou seja uma qualidade de vida melhor nos seus relacionamentos sejam relacionamentos afetivos ou profissionais gente um beijo na alma que vocês fiquem com o coração tranquilo que vocês possam nutrir os seus conhecimentos vocês possam utilizar esses conhecimentos na vida de vocês deixa eu ver aqui essa live vai ficar aí ela vai ficar disponível vocês podem rever quando quiserem tá ela vai ficar disponível compartilhe para que mais pessoas beijo Mônica querida vocês compartilhem para que mais pessoas usufruam desses conhecimentos para que mais pessoas possam fazer parte dessa nova turma as vagas do simpósio elas são limitadas então quanto mais rápido você se inscrever mais possibilidade de você garantir a sua vaga você lembra que você vai pagar uma taxa administrativa mas vai poder ir com você e duas pessoas só isso aí já é o já praticamente já paga o custo quase 3 mil reais essa é o maior evento do mundo 3 dias aí com grandes autoridades da ciência e que certamente vai levar você a sua vida para um próximo nível beijo no coração uma boa noite bons sonhos bons pensamentos boas emoções e vamos em frente beijo tchau 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 tchau